Bom, então, agora nós vamos estar fazendo a costura do bracinho. Tá ficando assim a nossa coelhinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mostramos a orelhinha, fizemos o rostinho e agora vamos para o bracinho. Então, já peguei um aqui e já passei a minha agulha aqui no fio. Da mesma maneira que eu fizer um lado, eu vou fazer o outro. Vocês só olhem certinho a direção, tá? Pra não ficar torto o bracinho. Nós vamos começar aqui, eu vou pôr aqui o meu na direção, que eu acho que tá melhor, né? Eu vou pôr na direção da orelha, ó. Por aqui na direção da orelha e vou costurar aqui. Como que nós, é, onde nós vamos estar passando essa costura? Deixa eu pegar certinho aqui. Vou segurar assim. Nós vamos contar aqui do pescocinho, uma, duas. Vou costurar na terceira carreira. A terceira carreirinha aqui, tá dando aqui, ó, entre essas duas aqui, onde eu vou estar pegando, ó. Uma, duas, três. Então, eu vou pegar essa daqui, ó, e vou sair aqui, tá bom? Aqui entre as duas cores, ó. Vou colocar aqui, olha certinho, está na direção que eu quero. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui, ó. Vou voltar aqui pra dentro do bracinho. Deixa eu só pra, pra ficar certinho esse nozinho, ó. Vou entrar aqui para o ladinho de dentro, pra essa parte ficar aqui dentro, ó. Puxa bem. Pra ficar o nozinho escondido. Aí, vamos direcionar aqui novamente. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui e vou sair na carreirinha de cima. Vou pegar certinho aqui, vou virar aqui por causa da cabecinha. Acho que eu vou trocar aqui a minha agulha. Então, marquei aqui certinho. Peguei aqui uma agulha maior, que acho que vai ficar melhor pra estar trabalhando. Então, eu vou entrar aqui, ó, no pontinho de baixo. E vou sair aqui nesta carreirinha. Vamos virar aqui, ó. E nós vamos pegar ela aqui na frente. Vou puxar aqui. E o bracinho já vai aqui pro lugarzinho dele. Ó. Agora, eu vou pegar, vou voltar ainda aqui no primeiro ponto. Pra ficar a costura certinho, tá? Eu vou sair aqui. Deixa eu puxar aqui pra não escapar o fio. Agora, eu vou vir aqui, ó. No pontinho da frente. E vou abraçar essa carreirinha, ó. Deixei duas carreirinhas aqui pra cima. E vou estar aqui abraçando esta carreira. Puxa. Agora, eu vou pegar o próximo ponto aqui do bracinho. Ó, esse aqui que eu trabalhei aquela hora o primeiro. Agora, nós vamos aqui para o segundo. Pronto. Vamos pegar aqui, eu já vou tentar abraçar aqui, ó. Próximo ponto. Acho que não vai dar, não. Vai ser meio complicado. Vamos passar aqui no bracinho, então, primeiro. Aperta bem, tá? E vamos pegar o ponto da frente, ó. Sempre eu trabalhei nesse, agora eu venho nesse. Vamos virar aqui um pouquinho a agulha e puxa. Vamos pegar agora. Então, agora nós vamos vir aqui pro quarto pontinho. Vou passar aqui no braço. Opa, puxo aqui meu fio. Agora, eu venho aqui pro ponto da frente e passo a minha agulha. Vamos passar aqui. E puxa. Agora, eu venho para o quinto. Passo por aqui. Puxa. Venho aqui no corpinho agora. Atrapalhei aqui, vou no da frente e passo aqui a minha agulha. Puxa, vou puxar com essa mão pra vocês verem. E sempre vai apertando bem, tá? Agora, nós vamos vir aqui no último pontinho. Pega aqui essas duas laçadinhas, ó. Pra ficar um trabalho bem certinho, tá? Uma costura bem certinha. Passo meu fio. Puxa. E venho aqui no próximo ponto. Vamos passar aqui certinho. E puxa. E vamos puxar aqui este pontinho. Aperta bem. Agora, eu vou voltar aqui, ó. No último pontinho. Vou entrar agora aqui no último pontinho. E entro aqui no corpinho, onde eu fiz esse ponto. E vamos sair um pouquinho aqui embaixo. Aí, você sai em qualquer intervalinho, tá? Pra fazer o arremate. Vou passar aqui a minha agulha. E vou apertar aqui, ó. Este pontinho. Vou fazer a costura do outro lado. Da mesma maneira. Vou sair aqui, vou arrematar juntos os dois fios. E já volto. Finalizei aqui as duas costuras dos bracinhos. Ó. Ficou dessa maneira. Aí, agora, nós vamos costurar as perninhas, tá? Pra estar costurando as perninhas, nós vamos colocar como se ela fosse ficar sentadinha, assim, ó. Tá? Você vai costurar dessa maneira aqui, ó. Nesse ângulo, assim, ó. Tá? Não vai costurar reto aqui, ó. Não vamos costurar retinho. Vamos abrir um pouquinho, assim, ó. Tá? Você coloca assim, certinho. E nós não vamos estar costurando certinho aqui, tá? Nós vamos colocar aqui uma, duas, três, quatro carreirinhas aqui pra frente. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil e eu começar a costura. Aí, como nós vamos estar fazendo assim, ó. Tá? Ó. Dessa maneira, ó. Esse abertinho. Não muito também, tá? Só um abertinho, assim, ó. Então, nós vamos... Você posiciona certinho. Você posiciona certinho bem no meio aqui do anel mágico, tá? E vamos vir aqui. Uma, duas, três. Começar aqui na quarta carreira. Inclinadinha aqui pro ladinho, tá? Você só olha aqui na frente, tá? Se tá certinho aqui na direção pra não ficar torta com o rostinho, tá bom? Você já vai colocar ela sentadinha assim, ó. Eu vou fazer certinho pra vocês verem, ó. Vocês arrumam certinho, assim, um pouquinho aberta a perninha, tá? Aí, vocês vão olhar aqui, ó, no rostinho, se tá sentado certinho de frente, tá bom? Aí, essa aqui vai ser a posição que vocês vão estar colocando. Pra não ficar torto. Depois que você posicionou certinho, ó, vou segurar aqui. Aí, você vai contar uma, duas, três, quatro. Na carreirinha aqui de número quatro, tá? Nós vamos estar passando uma, duas, três, passando a costura. Então, eu vou vir aqui. Esse aqui vai ser meu primeiro ponto. Vou puxar aqui. Tá? E nós vamos dar essa leve inclinadinha aqui, vou mostrar certinho pra vocês. Vou dar essa leve inclinadinha aqui, ó. Vai ficar bem perto aqui, mas vamos lá. Então, eu passei aqui na quarta, deixa eu passar o fio aqui por trás. Passei aqui na quarta carreira, agora eu vou voltar aqui pro, pra perninha. Vou puxar o meu fio e aperta. Agora, nós vamos continuar aqui na quarta carreira, tá? Porque ela vai fazendo assim, ó. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, no próximo ponto, tá? Então, eu peguei os dois próximos da quarta carreirinha. Já venho aqui, ó, já vou estar passando no ponto da perninha. E vou puxar aqui. Pega só as duas laçadinhas, tá? Meninas, eu tô bem próxima aqui da câmera, tá? Então, às vezes eu vou bater aqui na câmera, eu vou balançar. Eu tô tentando fazer sem balançar. Vou pegar ainda o próximo, o terceiro ponto da carreirinha número quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Aí, vou vir aqui no próximo e já pego aqui a perninha, ó. Nós vamos costurando dessa maneira. E puxa. Aí, agora, vamos ver aqui certinho. Você vai costurando e olhando, tá? Não vamos só fazendo a costura. Vamos ver certinho. Está certinho na posição que nós colocamos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na próxima. Já vou, não vou estar pegando na quarta, tá? Pra não fazer essa curva. Vem pra próximo ponto e pego aqui o ponto da perninha junto. E passo a minha agulha. Aí, agora, nós vamos aqui, ó. Pegar o próximo pontinho. Você posicionando, você estiver fazendo aí na sua casa, você coloca o alfinetinho aqui, que daí vai dar certinho, tá? A posição que você vai estar passando. Então, vem aqui pro próximo ponto, ó. Pego aqui. E eu aqui, eu já tô pegando a perninha junto, tá? Ó, com essa posição aqui, tá me ajudando. Aqui já tá dando certo de pegar aqui, ó. Agora, nós vamos vir aqui pro próximo ponto. Pego aqui, deixa eu ver certinho. Pego aqui no próximo ponto e vou pegar aqui a perninha, ó. E puxa. Aperta bem, tá? Vem pro próximo ponto. E vou pegar aqui e já pegar a perninha. E puxa. Vamos fazer aqui o nosso próximo pontinho. Certinho aqui, ó. Esse ponto, saio aqui, pego a perninha. Pega sempre as duas laçadinhas, tá bom? E puxa. Agora, nós vamos fazer aqui o último pontinho. Vou pegar esse daqui e sair aqui na perninha. As duas laçadinhas. Vou puxar. Então, agora, daqui, eu já volto aqui no mesmo intervalinho. Vou deixar esse fio aqui pra fazer o arremate, ó. Aperta bem. Junto com o da outra perninha, tá? Aí, ela sentadinha, ficou com a perninha assim. Vou pegar agora a outra perna. Vou costurar da mesma maneira, tá? Daí, a gente vai dar uma leve inclinadinha pra ela ficar assim, ó. Um pouquinho inclinada. E já volto com vocês. Então, finalizei a costura das duas perninhas. Daí, ficou assim, ó. Dessa maneira. Ó. A costura ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui com vocês. Vou costurar o rabinho, tá? Pra estar costurando, eu contei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreirinha aqui, nós vamos estar passando a costura, tá? Você marca certinho com os alfinetes, tá? Certinho aqui, ó. Redondinho. Que é onde você vai estar passando a costura, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui. Trabalho. Vou virar assim, ó. Deixa eu tentar apoiar aqui. Então, ó. Estamos aqui. E vamos vir retinho, assim, ó. Não posso puxar esse pontinho aqui pra frente, ó. Senão, vai ficar repuxado. E se eu colocar muito aqui pra dentro, vai fazer assim na peça, tá? Então, você vê certinho. Eu quero reto aqui, tá bom? Então, eu vou pegar um pontinho aqui do corpinho. Próximo aqui onde eu estou com o meu fio. Vamos passar aqui. Puxar certinho. E agora, eu vou pegar aqui dois pontinhos, dois fiozinhos aqui do rabinho, tá? Da nossa peça. E vou passar aqui também. Ó. Marca certinho pra vocês, com o alfinete, pra vocês fazerem exatamente a costura onde está marcado, tá bom? Aí, você vem aqui, ó. No mesmo intervalinho que eu saí, vou passar a minha agulha novamente. Tá vendo que aqui eu vou trabalhar umas duas carreirinhas retas, tá bom? E depois eu vou fazer a curvinha. Ó, puxa. Vou pegar os dois próximos fios da peça. E puxa. Agora, nós vamos vir aqui, ó, no corpo. Vou vir ainda mais um pontinho aqui pra frente. E puxa. Vou agora vir aqui na peça. Pego as duas laçadinhas e puxa. Agora, eu vou descer, tá? Deixa eu tentar virar aqui. Pra vocês verem melhor. Vou dar uma viradinha aqui. Vou descer aqui. Aí, eu venho aqui, ó, no último pontinho que eu passei do corpinho e vou descer, ó. Vou fazer aqui um ponto na diagonal. Vou fazer assim, ó. Puxo meu fio. Pego os dois próximos pontinhos, ó. Já vou entrar aqui no último pontinho que eu passei. Vou tirar aqui este alfinete. Volto aqui, ó. Trabalho exatamente onde estava o alfinete. E puxo. Volto aqui. Na peça. Volto no corpinho, no mesmo intervalinho. Aí, você vai seguindo a peça aqui, ó. Na curvatura da peça, você vai passando a costura, tá bom? Venho aqui. Pego já aqui na peça. E vou descer aqui mais um pontinho. E puxa. E vamos fazendo aqui dessa maneira. Até dar a volta aqui. Vou pegar o próximo aqui. Em toda a peça, tá? Eu vou fazer essa parte aqui de trás. Sem gravar, porque eu vou ter que virar aqui. Não vai dar muito certo. E na hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Então, ó. Voltei aqui. Antes de fechar, nós vamos estar colocando enchimento, tá? Senão, vai ficar bem murchinha essa peça. Ó. Nós vamos pôr enchimento. Você olha se já tá bom. Eu acho que já tá bom esse tanto. E daí, nós vamos continuar aqui a costura. Agora, vamos finalizar aqui, ó. Então, eu venho aqui na peça. Pego as duas laçadinhas. Entro aqui. E subo um ponto. E puxa. Puxa. Novamente, venho aqui na peça. Entro aqui no pontinho que eu saí. E venho um pontinho pra frente. E puxa. Novamente, eu venho aqui na peça. Entro aqui. E vou um pontinho aqui pra frente. E puxa. E vamos fazer aqui mais um pontinho. Entro aqui no mesmo intervalinho. E vou sair um pontinho. Vamos fazer esse ladinho aqui primeiro. Agora, eu entro aqui no mesmo. E vou sair um pontinho pra frente. Vou puxar aqui. Vou entrar aqui nesse próximo ponto. Puxa. Vou entrar aqui agora no mesmo intervalinho. E sair nesse intervalinho aqui da frente. Vou puxar aqui o meu fio. A minha agulha. Vou voltar aqui nesse último pontinho. Que ainda tenho duas laçadinhas aqui que eu não fiz. Vou pegar as duas. Vamos pegar certinho aqui as duas laçadinhas. E vou sair aqui nesse mesmo intervalinho. E já vou vir aqui pra frente. Pra arrematar este fio. Puxa. Ajeita a peça, ó. E eu vou vir aqui agora. Vou vir aqui pra cima na parte branca. E vou fazer aqui um nozinho. Puxa aqui. Vamos passar por aqui pra fazer o nosso nozinho. Vou passar aqui duas vezes. Vou entrar aqui no mesmo intervalinho. sair um pouquinho aqui pra frente. E esconder este nozinho, tá? Lembra que eu falei que eu ia arrematar esse fio aqui? Vou arrematar com esse aqui. Sai pro lado errado lá. Vou juntar essas duas peças aqui. Esses dois fios. Vou amarrar e já volto com vocês. Agora, nós vamos estar fazendo aqui o detalhe da roupinha. Então, eu subi aqui 28 correntes. Agora, eu pulo essa aqui da agulha. Pulo essa. Venho aqui nessa. Vou fazer um ponto baixo. E vou subir três correntes. Uma, duas, três. Volto aqui no pontinho baixo. Que eu deixei nesses dois pontinhos. Nas duas laçadinhas. E fecho. Fecho. Pulo o próximo ponto. Venho no próximo. Um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntes. Volto a trabalhar aqui nas duas laçadinhas do último ponto. E fecho. Pulo a próxima corrente. Venho na próxima. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E novamente. Uma, duas, três correntes. E volto a trabalhar neste pontinho. E fecho. Pulo uma corrente. Venho na próxima. Um ponto baixo. Venho na próxima. Mais um ponto baixo. Subo. Uma, duas, três correntes. Volto a trabalhar aqui no último pontinho. Que eu estava trabalhando. E fecho. Pulo o próximo. Venho para o próximo ponto. E faço um ponto baixo. Venho no próximo. Não pulo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Volto aqui no último pontinho. Pego as duas laçadinhas. No último ponto baixo. E fecho. Vou fazendo assim. Vai ficando com um ponto picô. Tá? Esse ponto aqui se chama ponto picô. Venho no próximo. Um ponto baixo. E. Para fechar o ponto picô. Venho no outro. Mais um ponto baixo. Nesse ponto baixo vamos fazer o ponto picô. Uma, duas, três correntes. Volto trabalhando no último ponto baixo. Passo meu fio e fecho. As duas alcinhas. Aí quando for para fechar o ponto picô. Eu pulo uma corrente e venho para a próxima. E faço aqui um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo. Vamos repetir o ponto picô. Um, dois, três. Volto aqui no último ponto baixo. Passo minha laçadinha. Fico com duas na agulha. E puxo. Pulo o próximo. Venho para o próximo. Um ponto baixo. Venho para o próximo. Mais um ponto baixo. Um, duas, três correntes. Volto para o último ponto baixo. E fecho. Fazendo assim o ponto picô. Pulo o ponto da agulha. Venho para o próximo. Esse aqui é para fechar o ponto picô. E fecho. Venho para o próximo. Mais um ponto baixo. Um, duas, três correntes. Venho para o último ponto baixo. E vou fechar o meu ponto picô. Peguei alguma alcinha que não era pra pegar. E fecho. Pulo essa. Venho para o próximo. Um ponto baixo. E vou fazer aqui mais um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Para finalizar aqui. Vou deixar um pedaço aqui. Para fazer a costura. Então, nós vamos estar fazendo dois desse daqui, tá? Para estar colocando aqui na roupinha dela. Eu deixei marcadinho aqui. Mas eu vou mostrar para vocês certinho. Já costurei aqui. E coloquei o botãozinho, tá? Aí vocês coloquem o botão da sua preferência. E eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui atrás, ó. Quando você terminar de fazer esse suspensório aqui. Aí você vem aqui atrás. Pega certinho aqui, ó. Assim, entre aqui o... Onde vocês colocaram aqui. O rabinho da coelha, tá? E costurem aqui na mesma direção. Eu coloquei os dois bem próximo, tá? Pertinho. Costurei três pontinhos aqui de cada lado. Eu usei o próprio fio que eu deixei aqui. Deixa um pedaço para fazer o arremate. Quando você arrematar. Para fazer a costura um pouquinho mais longo. Daí você já utiliza aqui nos dois, tá bom? Aí você passa aqui para o ladinho da frente. Eu medi certinho aqui, ó. O meinho. E separei três pontinhos para cada lado. E aqui, ó. Eu fiquei com... De distância. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito. Vamos ver certinho aqui. Eu gosto de fazer certinho para vocês estarem vendo, tá? Eu coloquei aqui, ó. Do meinho aqui. Aí você vê certinho o meinho. Acho que foi quatro para cada lado. Eu disse três. Aí eu coloquei aqui. Aqui é o meio. Esse ponto do meio. Um, dois, três, quatro. Aqui é o ponto do meio. Um, dois, três, quatro. Então, na verdade, foram quatro de cada lado. E o ponto do meio. São nove pontos no total, tá? Que vai ficar a distância aqui. Aí eu perdi a minha linha que eu tinha de costura. Então, eu costurei com essa linha um pouquinho mais grossa. Mas também deu certo para costurar o botão, tá? E aqui eu vou estar costurando com vocês. Como eu deixei um fio curto aqui. Esse fio aqui não sobrou fio para eu estar costurando aqui. Então, eu vou passar aqui um pedaço de fio, né? Da cor da roupinha dela. Para fazer, é... Para estar fazendo, então, a costura desse lado aqui, eu peguei um outro fio. Se eu tivesse deixado aqui o fio mais longo, eu poderia atravessar e fazer aqui nessa costura. Mas tudo bem. Aí nós vamos aqui, ó. Só para firmar aqui, tá? Vou dar um nozinho aqui. Vamos passar por aqui duas vezes. Uma. Duas. Vamos apertar aqui, ó. Depois eu vou puxar esse fio para dentro. Esse aqui eu já vou passar agora. Vou colocar o nozinho para dentro. Vou sair aqui para ficar mais próximo. E depois nós vamos pegar ali mais pertinho da onde nós vamos estar fazendo a costura, tá? Vou passar esse nozinho para dentro. Aí agora nós vamos vir aqui. Tiro esse marcador. Vou entrar aqui, ó. Próximo. Eu trabalhei aqui, ó. Pegando a carreirinha do rosa e saindo no branco, tá? Para estar fazendo a costura. Opa, peguei errado aqui. Tem que sair por dentro, né, Cláudia? Vamos voltar aqui. Senão não vai ficar legal. Então, vamos sair aqui primeiro. Aí, agora sim. Vamos puxar aqui. Agora eu vou pegar aqui o suspensório. Eu vou pegar aqui duas laçadinhas, ó. Vou puxar. E vou vir aqui. E daqui, para ficar certinho, que esse pontinho vai ficar aqui, ó. Daqui eu vou sair para cá, ó. No próximo ponto, tá? Vim aqui na diagonal. Mas aquele ali vai ficar retinho. Vamos puxar aqui. Aperta bem. Vou pegar aqui os outros dois pontinhos. E puxa. Vou vir aqui e sair no pontinho de cima. Vai ficar aqui nesse ladinho. Você sempre olha se tá certinho, tá? A costura. Se não tiver certinho, você volta. Refaz, não tem problema. Então, eu saí aqui no pontinho de cima. Vou entrar aqui. E vamos arrematar este fio. Acho que eu vou usar até esse aqui, que eu não puxei para dentro. Para estar dando nozinho, ó. Saí aqui no mesmo intervalinho. Vou puxar aqui. E vou amarrar aqui e colocar para dentro. Já fica certinho ali. E nós vamos, então, estar colocando o botão. Vou cortar aqui. Pegar uma agulha. Puxar este daqui para dentro. Deixa eu puxar tudo aqui para dentro. Já estou com o meu fio aqui na agulha. E vou sair aqui próximo. Para estar fazendo a costura. Deixa eu virar ele aqui, que com a outra mão eu não consigo. Então, vamos passar aqui. Até chegar próximo ali, onde nós vamos estar passando o botão. Costurando o botão. Vamos aqui aos poucos. Então, deixa eu pegar aqui meu botão. Escondido aqui. Estou aqui com o meu botão. Vamos sair um pouquinho mais próximo. Colocar aqui, ó. Do mesmo jeito que eu coloquei esse. Ele ficou um pouquinho assim para cima, ó. Então, vocês coloquem na mesma direção, tá? Vou sair aqui. E agora eu entro aqui no botãozinho e pego a outra partinha aqui do botão, outro buraquinho. Passo aqui. Passo aqui. Aí, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos ver se está certinho aqui. Ó. Eu vou entrar aqui, ó. Vou abraçar um pontinho, tá? Então, deixa eu mostrar primeiro para vocês. Depois, eu puxo aqui para o botão vir para o lugar. Vou abraçar aqui, ó. Um pontinho e vou puxar. Vamos passar mais uma vez, ó. Pego aqui o botão. Passo em um buraquinho do botão. Pego outro, passo no outro buraquinho. Eu vou fazer aqui somente duas vezes, tá? Porque este meu fio aqui é um pouquinho mais grosso. Então, não tem necessidade de eu fazer várias vezes. Então, eu vou passar aqui. E puxo. Agora eu vou apertar bem, tá? Para esse botão ficar firme. Ó. Aí, agora eu vou arrematar este fio aqui. Vou entrar rente aqui. E vou sair aqui no branquinho. Para estar só dando um nozinho aqui. Aí. Vou pegar aqui. Um espacinho aqui. Próximo. E vou dar aqui um nozinho. Vou mostrar dois nozinhos, tá? Para ficar bem firme. E vou ir para dentro aqui do mesmo intervalinho, tá? Para esconder este pontinho. Ó. Que é bem discreto. Que é da mesma cor, né? Branco. Agora eu vou cortar aqui este fio. E está finalizada a nossa coelhinha. Bom, pessoal. Finalizei, então, a nossa videoaula. Estou com os dois coelhinhos aqui pronto. O Biel e a Luna. Foi esse nome que eu coloquei neles. Eu acho que super combinou. E eu vou falar para vocês aqui. A única diferença aqui entre os coelhinhos é o corpinho, tá? Que aqui eu troquei a cor. E este daqui eu vim na mesma cor, né? Na cor branca. O botão, que é diferente. E aqui o suspensório. Este aqui eu só fiz 28 correntinhas, tá? E este daqui nós fizemos diferente aqui com o ponto picô. Então, vocês fazem esta receita. Se vocês quiserem fazer o menino, só muda aqui fazendo correntinha. E o corpinho sobe aqui branco, tá? E a cor, né? Da roupinha, daí fica da sua preferência. E aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou pegar certinho aqui. Vai balançar tudo. Aqui, eu fiz um xizinho para estar amarrando. Estar costurando este suspensório aqui. O dela, eu coloquei os dois próximos pertinho, tá bom? Então, é só fazer esta modificação. Que você vai ter um biel aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Eu adorei fazer. Achei super fácil de fazer. Não é difícil, né? A receita é simples. Espero que vocês gostem. Deixe muito like aqui para me ajudar aqui no canal. Ao YouTube recomendar os meus vídeos. Estamos rumo aos 10k. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais, teremos novidade por aqui. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho